Aleluia! 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 E aí Jesus disse, e isso é a razão do Senhor, mas o Senhor disse, eu te resi do deserto que é a seca, depois de se matar, esquecer de mim, diz o Senhor. Glória a Deus, Senhor, e isso não vai incompletar, isso vai participar do coração do Deus de Israel. Ele tem ajudado, Deus tem exaltado, Deus tem colocado em cadeira de piscos, mas o Senhor tem deixado os caminhos do Senhor, porque estão se metrando dos caminhos, porque estão se metrando da cebola, porque estão se metrando das igrejas do Egito, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu te conheci em terra seca, Eu te conheci em lugar pânico, em terra deserta, olha lá onde elas estão aqui, porque elas correm, todo pensamento na tua cabeça, de querer sair da piscina do Senhor, de querer sair dos atos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você está sentado em lugar de honra, você está sentado em cadeira de risco, você está sentado em cadeira de risco, você está em cadeira de risco, Olha só, olha o olhar para trás, olha o olhar para trás, olha os comparingos para agradecer ao Senhor, a mulher do Senhor, Oliver, grava o Dir failsado em bonds do Senhor!